Certamente nós temos agora uma agenda que é uma agenda pós-ajuste, que é justamente a agenda de desmobilização do Estado. Essa agenda vai ser tocada através de um programa de desmobilização, que está sendo colocado de pé junto com a Cegplan e com a Goiás Parcerias. O secretário Joaquim e o doutor Ciro Miranda e o doutor Cercato Siqueira estão botando esse projeto todo de pé, juntamente para ser faz. E nós vamos então justamente dar um passo adiante, que é o passo de enxugamento da máquina, que é algo que o governo federal agora também está no discurso do ministro Meirelles, do ministro Zucar e do próprio presidente Temer, que também irá nessa direção. Mas certamente nós já estamos um passo adiante, porque uma boa parte do ajuste foi feito e agora estamos trabalhando justamente para conseguir conquistar o equilíbrio fiscal de longo prazo de uma forma perene e definitiva. Acho que, claro que muita coisa depende do governo federal e a gente tem isso na agenda do governo federal, inclusive uma secretaria geral específica para a infraestrutura e para a regulação, para poder atrair investimentos, vai ser fundamental. Mas nosso programa, ele abarca tudo isso, ou seja, é trazer investimento, atrair investimento, como o Goiás sempre fez de forma destacada e eu tenho certeza que a partir de agora, com a reversão das expectativas, com a confiança voltando, isso vai se intensificar. A equipe econômica é claro que tem aí, nós temos uma interlocução muito boa, pensando aí no ministro Henrique Meirelles, na equipe que ele montou, que é uma equipe muito afinada conosco, que vem trabalhando já dentro do governo anterior, mas fora do governo, nas ações e no discurso que nós viemos fazendo de ajuste, de austeridade, de reformas estruturais. Então eu acredito que nós vamos conseguir avançar em várias agendas que estavam paralisadas no governo federal. Eu estou muito otimista, a interlocução será muito boa, é claro que dentro de uma isenção, dentro de uma postura republicana, mas acima de tudo com alinhamento de ideias. Eu acho que isso faz muita diferença. Assim como tivemos com o ministro Levi lá atrás, um alinhamento de ideias que foi importante para uma série de ações que foram tomadas em Goiás de forma pioneira. Com esta nova equipe nós temos um alinhamento também de ideias, a necessidade de fazermos várias mudanças estruturais e também a própria renegociação da dívida dos estados, que é uma prioridade que o ministro Henrique Meirelles já definiu e também o presidente Temer, que será importantíssimo para a Goiás. Nós temos aí uma oportunidade de reverter uma trajetória de deterioração que foi muito intensa nos últimos anos, em particular a partir de 2015. E nós estamos trabalhando para que esse otimismo moderado se traduza em realidade que de fato o país...